Olá amigos da Rede CNT, a Rede da Família Martinez, estamos no Minuto dos Vindos. Ao abrir o champanhe não se pode estourar, mas existia uma forma famosa de abrir champanhe que era a do Napoleão Bonaparte. Como é que era? O correto é abrir sem deixar de estourar para não perder o pelágio. Se quiser abrir com sabre também dá, mas é um pouco perigoso. Eu não recomendo para pessoas que não sejam profissionais. Esse aqui é o instrumento com o qual o Napoleão abria as suas champanhes. Exatamente. Toda vitória ele abria os champanhes no sabre. Tem que tomar um pequeno cuidado, é procurar o veio da garrafa. Toda garrafa tem um certo veiozinho e pegando na posição correta aqui, fazer isso aqui. Abrindo dessa maneira ela não estoura e pode ser consumido sem problema nenhum, porque não vai ficar nenhum sedimento, nenhum carco de vida para dentro. Ele sai sempre, ele abre.